Expedição América de Sumo, terceira e última parte. Aqui é Palomino, entre Cartagena e Euríbia, tem muitos lugares paradisíacos assim. Música Cara, esse é mais ou menos o centro de Cartagena, eu caminhei muito até agora, o negócio é bater perna mesmo, cara, eu conheci o regionalismo, viver, o meu hotel tá mais ou menos lá pro Boca Grande, lá pra frente lá, ó. Peguei um canto desses carrinhos aqui, cara, coisa mais louca, esses carrinhos amarelos, é tipo um ônibus, você pega ele, paga dois mil pesos, uns três reais, e anda pela cidade até onde o cara te deixar, onde você quiser ir, né, e eles, o cara parece um mototaxi, bicho, anda subindo calçada, é uma loucura, vou a velocidade, porque se o carro tiver cheio igual o meu, ele quer desolvar, né, quer desolvar o povo e correr logo pra deixar o, pra pegar mais passageiro e ganhar o dele. Então, é, atrás de mim está a famosa cidade murada, que é pra onde eu estou indo agora, vamos adentrar lá e vamos começar o turismo, tá muito show, cara. Olha de venda que eu estou, cara, eu consegui, mano. Eu não vou mostrar a Cartagena e o mar, não, primeiro porque tá chovendo lá fora, infelizmente, cara. Cheguei ontem aqui a 44 graus, ia pegar uma praia agora cedo, mas não dá, tá chovendo. Mas aí, o que que acontece? Aqui tem o Juan Valdez, meu amigo, sim, cara. Cara, que louco, o cheiro aqui dentro, gente, é muito louco, um cheiro muito diferente de tudo que você já viu. É um cheiro de café, mas não é aquele cheiro de café brasileiro, sabe? E olha o que que eu pedi aqui. Pedi um autêntico Juan Valdez, que é um Sierra Nevada, é o mais fuerte deles. E, cara, o café deles aqui é bem generoso, mano. E pedi um brownie, que é o meu café da manhã de hoje. E eu vou provar esse Juan Valdez aqui, ó. Vamos ver se é bom. Cara, dá vontade de comprar tudo, mas como, né, cara? Primeiro que não tem espaço pra levar na moto. Ai. Segundo que é a grana, né? Olha os tipos de café, ó. Tem o Sierra Nevada, que eu tô tomando, o Vale del Coco, tem o Santander. Cada um de um sabor diferente, sabe? Mas o cheiro aqui dentro é muito louco, cara. É um show de arquitetura, essa cidade amuralhada, ou cidade murada, que foi construída para proteger os habitantes local aqui. É um bairro, na verdade, são vários bairros dentro dessa cidade amurada, que é enorme. Já caminhei bastante aqui em torno dela e agora tô fazendo as ruas interiores. E aqui dentro tem vários e vários hotéis, bares e restaurantes muito top, muito de alta categoria. É proibido andar de moto, de carro, que esses que vocês estão vendo aí, eles têm autorização pra caminhar aqui. Eles têm autorização pra andar aqui dentro, né? Então, ontem nós entrei, eu já sabia disso, mesmo assim entrei, não ia perder a oportunidade. E... Mas aí o guarda me chamou atenção, mandou sair, não podia e tal. Tá bom, valeu, valeu, ó. Fazer a cena. Mas aí o guarda me chamou atenção, mandou sair, não podia e tal. Mas aí o guarda me chamou atenção, mandou sair, não podia e tal. Mas aí o guarda me chamou atenção, mandou sair, não podia e tal. Oh, darn, we'll be home again Oh, darn, we'll be home again We'll be home again Oh, darn, we'll be home again Oh, darn, we'll be home again Esse lugar aqui é tipo Point, um lugar muito caro, no Mirante, na verdade é a cidade murada, é a ponta da cidade murada. Olha aí Fabiano, muito show aqui cara, uma pena não ter o pôr do sol né cara, choveu o dia inteiro. Sabe por que eu tô aqui mano? Ao vivo de Brasil, Facebook. Obrigado. Obrigado, sim ao vivo para o Brasil. Saludos para você. Obrigado. Obrigado, graças amigo. Eu não comi nada hoje, eu não sei aquele cafezinho de manhã tá? Só o cafezinho de manhã hoje eu tô sem nada, bati perna aqui hoje até doer as pernas, tanto que eu já andei aqui hoje. Tô numa fome do caralho mano, mas tem que economizar né? Aí você passa nesse lugar, vai ver tanta coisa gostosa e não pode comer tche. Pá! Cara, aqui ó, é tudo a cidade murada. É louco cara. Até esse gato tem mais dinheiro que eu galera ó. Esse gato deve ter uns, tá gastando uns mil reais aqui hoje ó. E ainda tem que ganhar massagem ainda. Olha que show aquela, aquela cúpula lá na frente, cara daquela igreja ó. Vocês conseguem ver ó. Show né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.